Vamos a Recife, Pernambuco, falar com a Hélida Regis, da Rádio Boas Novas 580 AM, Rede Brasil. Olá, Hélida, tudo bem? Tudo bem, bom dia, bom dia, secretário. Secretário, Pernambuco recebe até hoje um seminário internacional discutindo o tema Desastres Naturais. Gostaria que o senhor falasse da principal experiência que está sendo extraída desse encontro aqui no Recife. Ah, pois não. Eu tive o prazer de participar aí da abertura na segunda-feira à noite e fiz uma apresentação sobre a política nacional de defesa civil ontem à tarde. Olha, eu entendo que a pauta, o tema defesa civil, ele nunca foi muito bem pautado no Brasil. Isso é histórico, eu faço defesa civil há mais de 30 anos no Brasil e tive a oportunidade de trabalhar em municípios e estados e aqui no governo federal. E eu lhe afirmo com muita tranquilidade que o principal ensinamento que a gente tira de um evento como esse é ter colocado o tema defesa civil na pauta de prefeitos, governadores e do próprio governo federal. Então, quando nós passamos a discutir o tema da forma como ele vem sendo debatido no Brasil, isso reforça necessariamente a capacidade da defesa civil de se articular no país, de falar uma mesma linguagem, aprender com os conhecimentos de outros colegas de outros países e afirmo também que há boas experiências no Brasil. É um engano se pensar que a defesa civil no Brasil não produziu inteligência nem conhecimento suficiente. Tem produção de conhecimento, tem inteligência, tem expertise no assunto, tanto é que nós fomos convidados para fóruns internacionais para demonstrar a forma como o Brasil também procede em desastres naturais, eventos climáticos extremos. Portanto, a experiência que está sendo desenvolvida em Pernambuco é muito boa. Eles, inclusive, trouxeram os dois principais protagonistas da recuperação do Japão. Estive conversando com eles, naturalmente, com um bom tradutor, mas eles trouxeram um modelo e uma ideia de que uma coisa que chamou a atenção no Japão foi a rápida recuperação das estradas. Nós vimos isso, foi muito explorado pela mídia. E aí, por que é que aquilo acontece? Eles têm um modelo de contratação que é preparado e exclusivamente elaborado para os eventos extremos. Ou seja, na hora que tem um desastre, lá no caso foi um terremoto de magnitude muito alta, seguido de outros eventos, e eles têm um procedimento legal, burocrático, que de imediato é acionado a recuperação. Não é necessário ir buscar o recurso, não é necessário elaborar o projeto, aquilo já existe de forma pronta. É só apertar um botão. Hélida, mais algumas perguntas? Sim, falando ainda sobre o cartão de pagamento da Defesa Civil, como a população pode acompanhar as formas de gasto desses cartões por parte de seus gestores? Acesso ao portal da Defesa Civil e da própria Controladoria Geral da União. A gente tem o portal da transparência nosso, que pode ser acessado por qualquer pessoa. Podemos estar ali com todas as informações atualizadas e, certamente, as pessoas vão conferir o seu município. É importante a participação da cidadania, ele mesmo fiscalizar os gastos.